Próximo, no The Walking Dead Ta... Tô... Vixi! O cara matou o cara, véi! Ah... Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão, hoje estamos aqui para continuar os nossos vídeos de The Walking Dead 400 dias. Como vocês lembram, eu fiz o primeiro vídeo que foi do Vince, na época não tinha tradução, vocês estão vendo agora que eu coloquei a tradução, né? Ela saiu há pouquíssimos dias aí a tradução, então eu coloquei, então vou continuar as histórias aqui pela sequência, seria esse Wyatt aqui, o Wyatt, Shell, depois Russell, depois Bonnie. É a sequência em zigue-zague aqui, que seria, no caso a Bonnie, seria em cima do 400 dias, né? Que é quando vai acabar a série aqui. Então vamos lá, do Wyatt, não sei exatamente o nome, vamos entrar aqui, agora vai ter a tradução para a gente entender o que se passa de fato, né? Então vamos ver como que é a história dele aqui. Vamos entrar, ó, posto de gasolina, esse é o posto de gasolina que aparece na introdução do The Walking Dead... Do The Walking Dead 400 dias aqui, ó. Estamos no dia 41. Por que a perda você tirou aquele cara, cara? O que a perda foi isso? Eu não vou ler, eu vou deixar para vocês lerem, senão eu acho que atrapalha. Eu não vi o cara também, eu estava muito preocupado, esses caras iriam pegar armas em nós. Caramba! Cara, ajuda a ele nos encontrar! A gente pega essa coisa! A gente pega! Certo, Eddie! Aqui, cara! Eu sou o cabeludo aqui, ó. O cara vai atirar por dentro do carro. Que beleza, também nem tem vidro, o negócio. É tiros aleatórios, a gente provavelmente não vai acertar nada. Acertei um farol, desgovernou o carro do cara, talvez. Eu não vejo nada, talvez eles bateram. Ah, eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Você está seguro? Esses caras não vão descer. Eu não vejo nada. Ok. Aqui, aqui, eu vou abrir. O cara vai entrar. O cara vai entrar numa trilha aqui, eu acho. Ok, load. Tá, já deu um save ali. Nossa, que neblina, hein, cara? Apagou o farol. Bater não vai ajudar em nada agora. Que estúpido você é. Acho que isso faz sentido. Acho que isso faz sentido, velho. Acho que isso faz sentido. Sim, faz sentido, Wyatt. E se houver algo na estrada, você está coberto com o sangue daquele cara? Deus, como isso pode ser tão errado? E se tiver algo na estrada? Não importa. Temos que sair da puta fora desses caras. Eles são A-grade, fucking mental. Mas não, ele acendeu agora. Mano,閉ma-se. Vê? Está bem. A rua direita é meu p***. Acho que estamos no clube. Provavelmente estamos bem. Não fale sobre o seu pinto. Não até sairmos dessa neblina. Isso foi um trocadilho? Quando você começou a fazer puns? Eu disse não, idiota. Eu sei. Por que você não tem uma namorada? Isso é sério? Por que você não tem uma namorada? Ver se não tem uma erva no porta-luvas. Não vejo nada. Cara, isso aí. Procure mais. Não consigo ver. Eu tenho munição pro revólver aqui. Só cala a boca. Prefiro carregar a arma. Não me importa. Prefiro carregar a arma. Obrigado. Largar a arma é provavelmente mais importante neste segundo. Obrigado. Ok. É estranho, mas ok. Nossa, velho. Estropelou um cara. Agora, se é zumbi, é difícil saber. Você conseguiu ver alguma coisa? Eu acho que era um cara. Vamos ver alguma coisa, cara. Aquilo não parece ser ser humano. Eu acho que era. Eu não sei. Eu não sei, cara. Não dá pra saber. Eu não sei. É muito rápido, cara. Cara, não diga isso. Você tem que saber. Você tem que saber. Cara, você tem que saber. Vamos ver se tem alguma coisa ao redor do carro. Vamos ver se tem alguma coisa ao redor do carro. Tá, ok. Olha, tem uma camiseta ali. Cara, isso não é um televisor quebrado. É um pedaço de roupa, eu acho. Sim, mas tem muitas pessoas mortas que têm roupas. Continua a olhar. Você acha que o sangue no arco de vidro é fresco? Não sei o que esse cara quer que eu procure, mas... Vamos lá, para a brilha. Esse sangue parece fresco para você. Sim, mas é um pouco escuro. Tem um rádio aqui. Tá, o rádio não ajuda em nada. Wyatt é o nome dele mesmo. Não posso ser... Não pode ser... E os caras na caminhonete? Ir lá fora? E aí? Enquanto o rapaz e ajude. O cara quer ir lá fora ajudar a pessoa. Nós dois? Eu irei, me dê a arma. Se quiser, pode ir. Nós dois? Nossos? Eu quero dizer, eu não sei. Eu? Eu acabei o cara. Um dos dois devem ficar aqui, mas... Isso vai, então. Daí, como que a gente vai fazer isso? Ainda tem que escolher quem vai, será? Ok. Vamos decidir com pedra, papel e tesoura. Eu já queimpo, velho. De jeito nenhum, cara. Você está maluco? Você está falando sério? Certo? Parece justo. Eu não acredito que estou fazendo isso. De novo. Ok. Ok, vamos lá, então. Melhor de três. Papel. Papel com papel. De novo. Tesoura. Tesoura com tesoura. Um, dois, três, três, dois. Papel. Embrulhei. Ah, tem que ganhar mais um, hein. Tesoura. Quebrou eu. Puta merda. Eddie. Tá, vamos lá, então. Agora quem perder se ferre. Pedra. Quebrei. Bolas. Bolas, bolas, bolas. Bolas. Ok. Você e seu maluco. O cara vai ter que ir lá fora. Parece que sou eu. Vai lá, então. Pega a arma e vai nessa. Ok. Beleza, eu já passo aqui pro banco do motorista. Agora acho que ele tem que esperar, né. Vamos ver aqui, dá pra mexer aqui. Ó o cara ali. Eddie. O que? Você tá vendo alguma coisa aí fora? Tem pressa, cara. Pega a arma. Cara, deixa-me de novo, ok? Essa é a minha velocidade. Ó o cara tá neblina. Já vai sumir ali. Ele jogou a chave do carro pra mim. O cara tá jogando, idiota. O idiota jogou no nosso alice. Eu comi dita quando eu era pequeno. Eu vou ficar aqui. Olhar no piso. Aí, aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Você tá muito escuro pra enxergar, ok? Cadê a chave? Eu tô ficando aqui. Vou ficar aqui. Mano, não dá pra ver a chave, velho. Voltar. Parabrisa quebrado. Parabrisa quebrado. Opa, dá pra mexer aqui. Luz. Ah. Agora sim. Chaves. Vixe, maria. É o carro ali. Tava perseguindo. Ah, caramba. Vai, vai. Nossa. E agora, e agora? Puxa a porta. Boa. Liga o carro. Caraca. Vai. Sai fora, maluco. Pegar um soco no carro. Nossa, velho. Vai, liga o carro, velho. Nossa. Ups. O cara dando tiro, mano. Deixei a Ed para trás. Mas acho que não tinha outra escolha aqui. Aparentemente não tinha o que fazer. Bom, e se encerrou a história do Wyatt aqui. Bom, sinistro. Não creio que tenha outro tipo de saída. A não ser que se eu perdesse, talvez, no Joaquim Poe, eu saísse para investigar a pessoa. Não sei se tem essa possibilidade. Bom, mas enfim, pessoal. Foi isso aí. Se vocês gostaram, deixem seu like, seu favorito. E não se esqueçam de acompanhar na sequência que temos mais três histórias. É isso aí e até mais.